Conclusão, a gente vai para a conclusão do lado, é onde a gente vai fazer a síntese dos achados, então diante de tudo que eu fiz, de tudo que eu analisei, qual é a minha conclusão? É obrigação do profissional colocar uma conclusão, é facultativo colocar um CID, então é permitido, quando eu digo facultativo, é permitido, eu sempre digo, eu não vejo motivo para não colocar se você conseguiu fazer a síntese dos seus achados, e essa criança apresenta todos os sinais e critérios para o transtorno do espectro autista, por exemplo, não vejo motivo para não colocar, é uma HD, é uma hipótese diagnóstica, a sua e da sua equipe, isso vai para o médico que vai completar, se você não tem um médico aí na sua clínica, né? Tem muitas clínicas que tem o médico na própria clínica, vocês vão chegar a um diagnóstico, então a hipótese diagnóstica, ela é o seu trabalho, você estudou para isso, né? E o CID, ele serve para a comunicação entre profissionais, aos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, eles têm, a gente tem, é facultado o direito de colocar, então a gente pode colocar, tá? Às vezes tem muita gente que pergunta, ah, mas o psicólogo não pode colocar, isso é do médico, podemos sim, devemos colocar, para que a gente possa se comunicar, é a forma de comunicação entre os profissionais da área da saúde, não é rótulo, rótulo é outra coisa, isso não tem nada a ver com isso, a gente HD é hipótese diagnóstica, então estamos pensando nisso, isso se confirma, não se confirma, a equipe tem que discutir, tá? Então a gente vai fazer a síntese dos achados, vai colocar o HD, tá? No curso também eu ensino, oriento a colocar o CID, né? Mas mencionar o nome, que é o nome atualmente utilizado, tá? Porque isso dá muita confusão, o CID não está equiparado com o termo do DSM-5, que é o termo usado atualmente, que é o transtorno do espectro autista. Então o CID está atualizado, já saiu o 11, mas ainda não, estava em inglês, não sei se já está, cada ano que passa, acho que tem um curso que eu fiz há dois anos atrás, que falou, olha, o CID saiu, a gente fica esperando, esperando essa equiparação e ainda não está, então ainda estamos desatualizados. Então lá no CID está F84, que é transtorno global de desenvolvimento, no DSM a gente está com o transtorno do espectro autista, são a mesma coisa, se for olhar lá no DSM, do ladinho do transtorno do espectro autista está F84, então tudo que se refere ao F84 está incluído no transtorno do espectro autista, e quando o CID estiver em vigor, os termos vão estar equiparados. Então hoje, os laudos que saem daqui, das nossas avaliações multidisciplinares, hoje não, já faz algum tempo, eu oriento as meninas daqui, da equipe e todas as alunas do curso, desde quando eu comecei a fazer supervisão, depois dos cursos presenciais e agora, as nossas nove turmas que já foram online, todo mundo sai com essa orientação. Coloquem DSM, o código do DSM, transtorno do espectro autista, referente ao CID 10 F84.